Oferecimento Gorila Um brinco, supimpa, como diria minha vó Super supimpa, como diria minha Sua vó é muito mais hype, ela é sempre mais super Minha vó fala baita batuta, super supimpa Sua vó é uma deusa, ó E hoje temos aqui vários comentários especiais Mas vou conversar com um, em princípio, bem rápido Que é o Anderson John, do programa Pop Estilo Que hoje está comemorando 3 anos de programa Salva de palmas pra ele Parabéns pra você Obrigado pelo convite Imagina, seja bem-vindo ao Brasilian Team É legal estar trabalhando ao lado das pessoas Tem essa energia, né? Porque o Brasilian Team É bom que você chega na segunda Passa o programa, vem na terça e aí vai, né? Já vai aquela vibe, continua Aquela coisa fervendo Aquela coisa que não para e waka waka A gente não para nunca E Anderson, porque sabendo que vai ter uma festa Super babado E quero ser convidado com uma pessoa ilustre, famous Jurando, né? Super VIP Coitados Já estão convidados Olha, vamos numa festa de graça Vai acontecer agora no dia 4, próximo sábado Em Mogaguá vai ser uma festa com várias bandas Tá aí o Flyer já tá na tela ali, ó Todas as bandas Olha Aproveito a primeira de vocês pra agradecer também as bandas que aceitaram o que está indo Vai ser Mogaguá, tem mais duas bandas da cidade Vai ser um evento bem bacana Do lado do skate park Então vai ter, as bandas vão tocar ao vivo Vai estar acontecendo um show de skate Um show de skate com as bandas Do outro lado Um campeonato de skate Olha que bacana E vai ser na praia Vai ser Mogaguá Então vamos lá praia E arriba Vou tomar uma tequila lá Olha Não precisa falar não hein É pra Ivro Mas a gente vai mesmo Convidou Você tem que pensar Convidou eu e a Biju pra ir pra festa A gente já tá lá A gente já tá lá A gente tá lá sempre Sexta a gente já tá lá E o Pacheco tá mexendo o saco Ele ajuda o Comor Eu vou deixar aqui já o convite pra festa de amanhã também Claro, já pode Mas a gente vai perder a castela em Moena Que chique Pessoa digna é outra coisa É outra nível Uma festa pra alguns amigos Vocês fazem parte aí desse momento do Pop Stilo Ai, muito obrigado Então fica aí o convite a todos A gente tá pop E com estilo Leve a Malu pra ela poder pagar a conta Claro, a Malu é do samba A Malu é normal E agora com o oferecimento de Artifacts O nosso quem sabe faz ao vivo na NET de hoje É banda IVON Pra vocês E aí galera Boa noite, boa noite galera Da Just TV, Brasilian Team Honra demais estar aqui E vamos de música? Bora Então é isso que o pessoal quer Vamos lá Bora lá As luzes da cidade me fazem acordar Um banho de chuva me faz despertar Todo sentimento que eu não conhecia Por todas as coisas que você fazia Um simples sorriso seu Me alegrava Me alegrava Quando sua doce voz me sussurrava As três palavras que eu quero dizer As três palavras Eu amo você Tudo era claro Tudo era claro Lembre-se Lembre-se Uma imensidão Uma imensidão Uma imensidão Na mente viajante Tudo que antes parecia brincadeira Agora me tira o sono Da noite inteira Vem comigo Sem medo de ser feliz Vou te mostrar que eu posso ser O que você sempre quis Vem comigo Basta dizer que sim Acaba com essa angústia Aqui dentro de mim Vem comigo Sem medo de ser feliz Vou te mostrar que eu posso ser O que você sempre quis Vem comigo Basta dizer que sim Acaba com essa angústia Aqui dentro de mim É muito bom, muito bom! Hoje eu ganhei até um... Entra! 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 Quase somos ótimos Galeristas do Google Formada Alguém pega? Vem garoto rude Vem garoto rude Vem garoto rude Antes a gente... Antes a gente pro... Vamos voltar com vocês Vocês aguardem Antes a gente ir pra um rápido intervalo O quadro diz aí de hoje Calma, Marcos Não vai pro intervalo agora Calma Calma Mas daqui a pouquinho só O nosso quadro diz aí de hoje Com oferecimento de t-shirt e jeans Que é a empresa que faz o nosso Essas camisas belíssimas Tutuca Eu até sinto bonito na câmera Olha que legal Eu sinto bonita assim Mas enfim O nosso quadro diz aí de hoje É pra vocês menininhas Descobrirem O que vocês tem que fazer Pra conquistar esse Banda de molecada colíria que tá aqui E os meninos E os meninos também Pra conquistar aquela gatíssima Que tá sentadinha ali ó Ai tutuca E pra conquistar também Sem esquecer A banda Aproveitem que já já Então chegando da pergunta no Twitter O que eles tem que fazer Ou melhor O que vocês Tem que fazer Pra conquistar Calma não Não é o que tem que fazer Pra conquistar eles Ai não sei que confuso É o que tem que fazer Pra conquistar vocês Entendeu? Não, não é Viu como tava certo? O que você Na minha tá escrito isso O que você tem que fazer É eles Entendeu? Os meninos Eles vão dar dicas E coisas Então vai falando ai E vocês também Que queiram pegar algum colírio Ou a gatinha da Paula Que está aqui com a gente hoje Fala o que que você tem que ter Pra te conquistar também Então agora A gente vai pra um rápido intervalo comercial Vai ser bem rápido E segura ai que o Brasiliantinho Já volta com mais coisas pra vocês Rapidinho E vai respondendo no Twitter Querido Tuiteiro É isso ai Aguente um pouquinho Ele sou eu Pirulito de boa Lá lá Pirulito que vai voar Quem gosta de mim é ele Quem gosta dele sou eu Está no ar O delicioso pirocóptero O pirulito que voa Promoção do Gorila Promoção do Gorila Micro system LG 160 watts Botões touch USB host MP3 E WMA Por apenas 899 reais A vista Ou em até 12 vezes De 84 reais E 96 centavos No cartão de crédito Acesse agora www.gorila.com.br E voltamos com o Brasileiro Criantinho Criantinho Para conquistar vocês Entendeu? Pega aquela coisa bem chave Bijo o que o menino tem que fazer para te conquistar? É sim Seja bonito, rico e famoso Olha só isso Olha só isso Só Está tudo feito Está tudo ótimo Entendeu? Para me conquistar A pessoa tem que ser legal Bonita E tem dinheiro Bonita E um Hilux SW4 Porque esse carro é muito foda Então se você tem dinheiro É uma pessoa super top de linha Tem que dar carona para biju também E tem que levar biju comigo Eu não sei se é biju Não Entendeu? É eu e a biju Então vamos lá meninos Você O que as meninas tem que fazer para te conquistar com o Elenio? Bom, para me conquistar ela tem que ser inteligente Bonita Carinhosa E tem que dar valor ao que eu sinto por ela Brincadeira É isso aí Só isso E você Hugo? Eu vou pensar que é mentira Mas é verdade Eu acho que a menina tem que ser Simpática Carinhosa Romântica E gostar de mim de verdade Tem que ter amor de verdade Pode ser aquela filha da esquina Não tem importância Se você tiver um coração de verdade Hugo vai namorar com você É eu vou namorar com você tipo Hoje em dia não dão valor para esses sentimentos Não né Olha que lindo Olha Agora a Paula Hoje eu vou lançar uma campanha aqui Quem quer se namorar com a Paula Que ela está solteiríssima E ela é gatíssima Linda e glamurosa Entendeu? Desce até o chão Pra você que... Campanha Quem quer namorar com a Paula Carvalho Eu já joguei uma dica Tem o André aqui Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? 20 reais 10 reais O Fê O Fê Não, o Fê não vai querer Vai pra lá todo mundo Uuuu Eu já sabia que essa conversinha de backstage estava rolando alguma coisa E aí Paula O que a menina tem que ter pra te conquistar? Bom, primeiramente boa noite Ah, tem que ser romântico Engraçado primeiramente Acho que é o principal Sincero Ai, Hugo Ai, Hugo Ai, Hugo Tá falando de você Tá falando de você Cheiroso Ai, Hugo Meloso Eu gosto Cheiroso Amor é moda antiga, vamos dizer Legal E você, Rafa? Ah... Não sei Nossa, você foi ótimo Não sei Não sei Se tiver peito, tá bom Empática É... Não pode ser falsa, né E também não trair, né Porque... É difícil traição Eu não gosto Eu gosto, olha Traição eu não gosto Eu acho que é a pior coisa Eu nunca levei Eu acho que eu nunca levei Eu acho Brincadeira, gente Não leve a sério Não leve a sério Brincadeirinha Pegadinha da Biju E você, Lupe? Bom, acho que tem que ser verdadeira Só isso, mano Só? Olha... Tem que ser verdadeira É isso aí Tem que ser sincera Bonita Amorosa Romântica E ser fiel, né Que hoje... Tá difícil, né Tá difícil as mulheres Tá piores que os homens É um requisito Que ninguém quase ganha Nem 10 reais paga a fidelidade É verdade Boa noite Ela tem que ser carinhosa Sincera Tem que ser bonita, né Né Tem que ser bonita Aquela coisa tipo Que não esconda as coisas de mim Que não minta também Que eu odeio mentira Mentira é tenso, né E os meninos da banda Yvon O que as meninas Delicadas e bonitas Têm que fazer para conquistá-los? Claro, ajuda, né? Dar um incentivo Eu sei como é que é A beleza às vezes incentiva A pessoa pode ser burra Mas se ela tem uma belezinha Né Por que não? É o incentivo O incentivo É a chave do negócio É o que funciona Bom, tem que ser bacana Primeiramente Tem que ser bonita E não pode ser muito grudenta Eu acho Chiclete Não quis dizer Não quero que seja chiclete Tá? O Paulinho quis ser romântico Ele falou assim Tem que passar, lavar e cozinhar Ele falou antes Ele quis dizer isso É o requisito básico Lavar, passar, cozinhar E não aguenta lavar Nossa E aguentar ele também Mas eu acho que é o que todo mundo tá falando É ser sincero É realmente ter um amor de verdade É você saber olhar no olho da menina E saber que ela realmente gosta de você E que o olho dela seja bonito também Eu adorei a voz do menino Ou senão compra seu olho Eu adorei Você podia ser locutor Você tem uma voz bonita Eu gostei da voz dele A biju aqui já tá vendo o requisito Voz Eu acho que é Eu acho Liga pra mim Eu acho que é por isso que eu tentei ser vocalista Deve ser Deve ser Mas tem vocalista aqui dentro Eu tô sentindo o clima Fica no fogo neste estúdio Brasil Vamos lá Tem que conrolar Bom, eu já tô namorando já O que ela fez? O que ela fez? Então, tem que ser inteligente Legal, bonita Simpática, etc Tudo de bom Tudo de bom Tem que ser mais ou menos Uma mistura de bolo Pra fazer um bolo tipo Acho que um brigadeiro que é bom Mais ou menos isso É tudo de bom Eu também namoro E... Oi Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo de joia Tudo bom, que gostoso Então É... Eu também namoro, né Mas eu acho que Acima de tudo A primeira coisa é ser bonita Não tem como ser falso Não tem como... Não tem essa de falsidade Não tem essa de falsidade Não tem essa de falsidade Sabe? Você vê uma pessoa muito feia Você vai se atrair de cara A primeira informação é visual Mas aí fora isso tem que ser inteligente Tem um papo Então é isso aí A poluição visual Essa meia A poluição sonora Aquela voz de grana É... Oi biju, tudo bem? É uma coisa assim, né É... E pra gente voltar... Porque a gente volta com eles aqui Pra... Fazer um bate-papo rápido Vamos um pouco mais de banda Ivan Pra vocês Eles são... Muito... Foda A música é boa Então pra vocês Banda Ivan Do Brasil Antigo Tchau 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 t Vem com a gente curtir um funk degustante Vem com a gente curtir um funk degustante Sou funk Sou funk degustante Sou funk Sou funk degustante Vem com a gente curtir parece até brincadeira Pega, pega, esconde, esconde a noite inteira Só que sou funk, sou funk na veia Como um medicamento pra curar sua tristeza Sou funk Sou funk Sou funk Sou funk degustante Sou funk Sou funk Sou funk Sou funk Um funk degustante O mundo em que vivemos cada vez mais violento Jantar com a TV São quase sempre os mesmos Mataram mais uns anos na parte de casa Cadê notícia boa já não tem mais graça Lembro do meu tempo de criança brincadeira Brincávamos na rua a tarde inteira Vou te falar uma coisa pode parecer bobeira Mas por que a gente não pode seguir essa vida inteira Então vai Sou funk Sou funk Sou funk Sou funk degustante Muito bom, muito bom, muito bom Eu sou um funk degustante Olha que delícia Sou funk Sou funk Agora tipo Tô na balada Gente Pra vocês que curtiram o som deles E são fãs Da banda EVON São funk São funk degustantes também Aquela coisa tipo Waka waka E dale Você que gosta da banda EVON Estaremos sorteando Dez CDs Olha Não são dois nenhum É dez Dez CDs Pra vocês Se você quer Joga no Todo mundo que já tem ganho CD Olha que bonito Olha essa felicidade do Brazilian Jean Todo mundo com CD E pra vocês que querem Joga no twitter aí seu nome Faz spam Faz o que você quiser Pra você ganhar seu CD Entendeu? E pra relembrá-los E pra informá-los Estamos com um novo site do Brazilian Jean Um site Um site O novo site Pra quem não sabe É o www.betin.com.br Que o Omar teria que tá colocando aqui no GC agora Sabe? Mas ele falou assim Não vou colocar porque é muito antibático É Não gostamos Então repita por favor Então repita Pra vocês Fiscalizarem Olha o que eu ia falar Fixarem na mente de vocês queridos brasilianins www.bteam.com.br Lá no nosso site, você vai encontrar o nosso endereço do nosso blog, que é o www.br-team.blogspot.com.br E pra você que gostou da nossa camisa, que deseja ter uma camisa igual a nossa, ou pra você que quer fazer camisas também, entre em contato com... Olha aqui, olha que bonita minha camisa! Entre em contato com o site agape.arroba.globemail.com.br Como não tá pondo aqui no GC, a gente vai jogar no Twitter pra vocês que querem esse contato, que é o pessoal que faz a nossa camisa. Dá uma camisa do Brasília em Team, entra lá no Shop Team, que vai ter pra vocês a camisa. Posso falar? Posso falar? Claro que pode. Tem um lembrete, como a gente ainda tá começando, tem que ser de São Paulo. Não é de São Paulo? E o CD? O CD é de São Paulo? Ah, tá. Tem que ser de São Paulo também. Não tem não, a Malu falou que não tem. Não tem. Se a Malu tá falando, tá falado. Ah, por isso que eu não gosto do Pacheco aqui, ó. Pacheco, vai embora. Vai pra volta pro Twitter. Vamos fluir, que a Malu falou que tem que fluir, porque tem que fluir. Tem que fluir. Então vamos fazer uma pergunta básica, pros meninos rapidinho ali, já volto com vocês. A Prater 5, que é uma banda super queridíssima, que a gente gosta muito. O Rafa e o Lupe. Meninos, me conte um pouco como é que está a banda. Me contaram que tem uma nova formação, mudaram a vocalista. Como é que é isso? É verdade. Obrigado por convidar a gente pra vir aqui. Imagina, são sempre lindos. E, pô, a banda tá passando por uma transformação aí, mudamos de vocalista. Mas, logo, logo aí tamo lançando coisa nova, música nova, mais space, tudo novo. Pra galera aí curtir. Quem quiser seguir a gente no Twitter é arrobafrater5, 5 é número. E vamos aí, galera, tamo junto. E eles vão vir aqui de novo no programa, viu? Porque eles detonam a música também, que nem os meninos aqui. Mas a gente já tá trazendo uma banda assim que tá, né, arrasando no programa. Só top, só top. Que calor que eu tô, gente, que eu dancei demais. Hugo, como é que é o Twitter? Me conte. E aí, Yuri, Twitter tá bombando aqui. Então, tão falando de tudo. Tão falando que pra fazer em vez de campanha quem quer morar com a Paula, quem quer morar com o Felipe. Escolheram o Felipe, coitado. Falaram que pra conquistar, que não é a mulher que tem que conquistar o homem, é o homem que tem que conquistar a mulher. É verdade, eu concordo. Eu acho que tem que ter a atração dos dois, né? Isso porque, Hugo, lembra que eu ensinei aqui no programa como fazer a dança da sensualização e do aconchego na balada. Eu já expliquei, eu vou ensinar. Meninos, as meninas gostam disso. Você chegar na balada e seduzir. O Biju vai dançando na balada. Conquistou a gatinha, pronto. Pegou, papu, namorou e conquistei já. Biju! Ou você pode ser um pouco mais rústico. Dá uma puxada no cabelo. Claro. Dá uma paulada na cabeça. Assim também funciona, cara. Claro que funciona. No mundo do Hugo funciona isso. Manda antiga, cara. Cavernas. É o show dessa época. E o e-mail, Fê? E o e-mail, Fê? Então, o e-mail também tem bastante perguntas. E a Valência quer fazer uma pergunta pra banda. Claro. Quando vocês vão fazer o show em Floripa? Floripa? Assim que a galera de Floripa quiser. Assim, a gente tem alguns shows agora marcados pro interior de São Paulo e pra Minas Gerais. Dia 10 agora a gente tá em Pouso Alegre. E dia 17 em Bragança Paulista. Mas pra Floripa a gente espera o convite e ia ser um sonho pra gente tocar em Floripa, cara. Que lugar maravilhoso, né? Mara lá mesmo. Demais. E o Brasiliantim, pra... Pra... Mandou? Eu? Pra cá? Eu pra cá. Dá um pulinho, Biju. E o Brasiliantim, pra sua tristeza, querido telespectador. Sossos queridos brasiliantins. Ah, sério. Feelings, né? Está chegando ao fim. Sede. Entendeu? E vamos agora passar pros meninos darem seus beijos de despedidas. Vamos lá. Começa por quem? As pedidas aí, Fê. Eu. Beijão pra todo mundo que tá assistindo o programa como sempre. Um abraço pro Pedro Negrino, brother meu. E é isso aí. Beijão pra todo mundo aqui do Brasiliantim também. Obrigada. É isso aí. E aí? Vou mandar um abraço pro Wagner, um amigo meu. Pra Helena, a mãe da Paula. E eu acho que é só isso. A tagra. Eu tô sentindo um movimento de amor aqui. Não, 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 não. Tô querendo aproveitar aqui pra falar. The love is. Que eu tô querendo uma namorada. Quem quiser namorar comigo, eu aceito. Ai, que cara de gatinho dos fregues. Hugo, Hugo, vamos namorar, Hugo. Vamos, biju. Right now. Wow. Ele me deu uma paulada na cabeça lá. Eu fiquei, viu? Então, eu queria mandar um beijo pra minha mãe. Pessoal do Brasiliantim que eu amo muito. Ah, obrigado. Brasiliantim que eu amo muito. E mandar um beijo pra minhas amigas Dani, Verônica, Malu. Pro meus amigos Vini. E pro Igor, pro Nicolas. Amém, né? Oremos. E é isso aí. Brincadeira, gente. Brincadeira. Eu queria mandar um beijo aí pra galera do Brasiliantim aí de novo. Pra gente sempre. Mandar um abraço pro Amaury, nosso cabeleireiro. E pra Malena também. Isso aí. Lupe. Isso aí, já tá dito. Já tá dito? É um beijo aí. É um beijo aí. Palavras dele a minha. Faz a mesma parte. Faz parte do mesmo, né? Tudo junto. Quero agradecer ao Brasiliantim pra estar aqui pela primeira vez. Muito obrigado. E mandar um beijo pra minha amiga Mariana Rios. Queria agradecer também por ter estado aqui. Foi bem legal. E queria mandar um beijo aí pra galera. Ele é o mais tímido. Pra todo mundo. Ele é o mais tímido. Ele é o mais tímido. E é isso aí. E é isso aí. Seu beijo. O meu beijo. Um beijo pra todo mundo de casa. E pra minha tia Vera. Que é quem me assiste sempre. Só ela. É fã. Eu queria mandar um beijo a todos que estão aqui hoje. Obrigado ao pessoal que veio aqui. Dá interesse pra gente. Obrigado. Banda aí. Vamos conversar com a gente. Bom vídeo. E queria... Desenvolvido. Já... Escude a gente. Não fude. Para. Sim, sim. Vamos mandar beijos. Calma. Calma. A gente já dá uma despedida. Vamos mandar beijos. A gente já encerra de banda. Eu queria mandar um beijo também pra minha cunhada que sempre assiste o programa. Que ela mora no Canadá. Não entende nada em português. Pero cunhada, não me olvideira e tu saludo. É nosotros juntos e te quero mucho en mi corazón. Pero... E pra Anitta. E pra Anitta, quero chocolate. E um beijo pra vocês que assistem a gente, nos apoiam. E é isso aí. É nóis que voa, bruxão. É nóis que voa. De Banda Ivan pra vocês no Brasilian Team. Bora lá, gente. Segui a gente no Twitter. Twitter.com.br Banda Ivan. Um beijão aí a galera. Mais uma tia que tá com a gente. Vamos lá botar um beijo na próxima. Acha título do nosso CD. Simples e estranha É assim que ela é É assim que ela me ganha Preciso mostrar pra ela O quanto é verdadeiro O quanto quero estar Ao lado dela o tempo inteiro Saudade e a distância Velhas companheiras Tiram noites de sono Elas me deixam olheiras Mas o reencontro é tão maravilhoso Tão mágico Ela segura o seu lado É simplesmente fantástico É simplesmente fantástico Quero estar com você A luz da minha escuridão Achei você pra preencher Esse vazio dentro do meu coração Quando disser que eu te amo Nunca duvide E apenas revide Com a sinceridade de ser Pois a moldura simples Que existe dentro de você Mas quando disser que eu te amo Nunca duvide E apenas revide Com a sinceridade de ser Pois a moldura simples Deixa mostrar O perfeito complexo Que existe dentro de você Mas o reencontro é tão maravilhoso Tão mágico Ela segura o nosso lado É simplesmente fantástico Eu quero estar com você A luz da minha escuridão Achei você pra preencher Esse vazio dentro do meu coração Quando disser que eu te amo Nunca duvide E apenas revide Com a sinceridade de ser Pois a moldura simples Deixa mostrar A figura complexa Que existe dentro de você Mas quando disser que eu te amo Nunca duvide